Você que está nos acompanhando por todo esse nosso Brasil, eu quero lembrar, vamos recordar o Evangelho de domingo o Evangelho de domingo, domingo do 14º domingo, tempo comum, onde Jesus faz um convite, o convite serve para nós se encaixa para nós, vinde a mim todos vós que estáis cansados, que estão fatigados e que carregam pesados fardos, porque eu vos darei o que? Descanso, eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, olha que fardo pesado que hoje nós escutamos deste Evangelho, diante de um chefe da sinagoga chamado Jairo, hoje o Evangelista Mateus nos traz dois casos, Jairo, desesperado porque a sua filha morta em casa e ele se encontra com Jesus, olha a fé deste homem, ali diz que ele se curva, aqui quando Mateus fala sem curva, não é somente prostrar-se diante de Jesus, é deixar toda arrogância, toda prepotência, todo orgulho para trás e buscar uma salvação, diante de um desespero, ele se agarra em Jesus e ele diz, o que que ele diz para Jesus? Venha até minha casa, imponha sua mão sobre a minha filha para que ela possa restabelecer essa saúde e nesse interim, nós temos mais um fato marcante naquela comunidade uma mulher que sofreu demorragia há 12 anos, sem esperança alguma amaldiçoada pela sociedade, olha os pesados fardos dessa mulher não se esqueça, querido irmão e irmã, nós temos 10 mandamentos sim, temos mais 10, seguimos 10 mandamentos no tempo de Jesus, eram 630 mandamentos impostos pelos judeus, pelos fariseus, pelos doutores da lei como é que eles iriam suportar isso? olha o pesado fardo uma mulher esquecida, abandonada, colocada na sarjeta mas olha a fé desta mulher ela chega por detrás Mateus nos fala, quando a pessoa chega por detrás de Jesus significa o que? não está chegando pela frente, ou seja ela se sente a pior ser humano do mundo totalmente indigna e nisto ela pensa com ela, ela pensa consigo, como diz se eu tocar pelo menos da barra ou do manto dele eu tenho certeza com toda a minha fé com toda a minha convicção com todo o meu conhecimento com toda a minha força que eu vou ser o que? curada curada por isso que Jesus sente esta força se esvaindo dele essa energia e percebendo a fé desta mulher coragem filha coragem a tua fé te salvou hoje Jesus também fala para nós coragem tenha esta fé se entregue para Jesus que maravilha Jesus hoje vai também então na casa de Jairo ver toda aquela multidão alvoroçada Jesus é tocado na sua graça e essa graça ele a oferece não somente para Jairo mas para a sua filha pega na mão dela e o que que acontece? ela se levanta se recupera olha a importância da fé que nós somos chamados hoje examine a sua fé hoje devemos olhar para o toque da graça o toque da graça que é oferecida na sua vida claro nós devemos olhar poxa vida quantas pessoas não deveriam tocar Jesus também naquele momento assim como essa mulher que sofreu demorragia tocou em Jesus com certeza muitas pessoas tocavam em Jesus existe toques e toques assim como existe abraços e abraços existe manifestações e manifestações de amor hoje você é chamado a buscar o toque da graça com toda a sua força com toda a sua energia com toda a sua fé e coragem assim como Jesus levantou a filha de Jairo Jesus quer levantar você diante do seu cansaço diante do seu sofrimento diante dos pesados fardos que as vezes carregamos hoje de modo especial em que nós colocamos as intenções os desempregados isso é um fardo mas coloque todo o seu conhecimento toda a sua fé toda a sua esperança em quem? em Jesus porque Jesus vem aliviar todo o teu sofrimento tenha certeza disso convido agora você feche os teus olhos os que nos acompanham também feche os olhos e apresente os pesados fardos que você carrega na sua vida apresente os pesados fardos para que Jesus possa tocar com a sua graça neste momento toca Senhor com teu amor com teu amor tira todo o medo angústia e aflição vem Senhor toca nesta alma e cura o coração repita bem baixinho toca Senhor toca Senhor com teu amor com teu amor louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado